Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês, este aqui é um Volkswagen Fox versão Trend, geração 2, motor 1.6 Flex, ano 2012. Vamos ver aqui os detalhes deste belíssimo hatch, um sinônimo de custo-benefício, um bom espaço interno, é um carro completo. Vamos ver aqui os detalhes, você tem faróis com lâmpadas halógenas, quatro calotas originais, dê uma olhada aqui no design, que as calotas vão te apresentar, te proporcionar aqui, dê uma olhada nos pneus também do veículo. Veículo na cor prata, sem nenhum detalhe de pintura, note que o carro está inteiramente novo, ele contém aqui retrovisor com pisca, vamos aqui a parte interna do veículo. É um carro que possui trio elétrico, acabamento revestido em tecido, dê uma olhada aqui nos comandos que você tem, dos opcionais. Carro completíssimo, está todos os detalhes só no canal da Clássica Carro, é um veículo que possui ajuste do banco do motorista, os bancos também revestidos em tecido, ele é um hatch que vai te proporcionar um bom espaço interno, o motor dele é 1.6, aliando muito bem, boa economia e um bom desempenho. Eu vou ligar ele aqui para vocês, meus amigos. Lembrando que o ano deste carro é 2012, ele está a quilometragem na média em relação ao ano. A direção do veículo é hidráulica, você tem um som aqui integrado MP3 Player com entrada auxiliar e USB. O veículo também não deixa de lado o conforto do ar-condicionado, também tem desembaçador, limpador traseiro, o câmbio manual com 5 velocidades. Uma olhada aqui no design da manopla do câmbio do veículo. Meus amigos, você que está procurando custo-benefício, um veículo para o seu dia-a-dia, para uso comercial, é um carro que vai te satisfazer muito bem. Este aqui é um Fox G2 versão Trend, motor dele 1.6 Flex, ano 2012, vamos ver a parte traseira agora do veículo. Antes de mais nada eu vou mostrar a chave aqui para vocês, a chave multifuncional com abertura do porta-malas. É um veículo que também tem manual e chave reserva, junto com o certificado de garantia de procedência aqui da Classific Arros. Caso você queira saber o preço deste veículo, acesse o cedecarro.com ou entre em contato conosco, 3243-6665. Caso haja necessidade de troca ou financiamento, nós da Classific Arros estamos aqui para te ajudar. Agora aqui na parte traseira você tem dois encostos de cabeça, dois cintos de três pontos, um cinto sub-abdominal. Fortalecendo ainda mais aqui a segurança dos passageiros. Os bancos são rebatíveis, você consegue ampliar o seu interior no porta-malas. Eu vou mostrar para vocês já já também. Vamos olhar aqui no acabamento, sem nenhum detalhe de pintura, só relembrando. Vamos olhar aqui nos detalhes da parte traseira. É um veículo que possui engate, abertura do porta-malas na própria chave. Vamos aqui a parte interna traseira agora. Dá uma olhada no espaço que ele vai te proporcionar. Um veículo com uma ótima profundidade no porta-malas. Você possui essa rede aqui original de fábrica. Entrada para tomada 12 volts. Dá uma olhada aqui nas luzes do porta-malas. É um veículo que também possui estepe, as ferramentas todas em ordem de acordo com o veículo. É, meus amigos, e você? Está procurando um hatch completo de extrema qualidade. Motor 1.6, aliando economia e um bom desempenho. Este é o carro para vocês. Está aqui um Volkswagen Fox versão Trend, geração 2, 1.6 Flex, ano 2012. Ele está vindo aqui na Classificarros, Rua Carolina Florenci, no Guanabara, em Campinas. Nosso telefone é 3243-6665. É, meus amigos, esta é a Classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos. Entra a loja, vem. Entra a loja, vem. Entra a loja, vem.